Quero que você me dê umas dicas e me ajuda a ver como eu consigo enxergar os meus inimigos e começar, porque começar é muito difícil, tá? Amor, isso é tão difícil te esquecer E agora vem você sempre que se arrepender Depois, fala que tá com saudade Mas se você sente um detalhe Que não existe nada mais entre nós dois Devia ter se arrependido antes Ter valorizado antes o que você talvez podia ter Mas peraí que eu sei O porquê de ter vindo agora Me colecionar de volta é que eu mudei E só percebeu agora Querendo uma nova história Não foi fácil desistir De uma coisa que eu acreditava Mas o tempo ele passa E entre nós nunca teve nada Agora vem esse papinho sem noção Fazendo de tudo pra conquistar meu coração Mas não, não tenho mais dito Agora vem aqui pra me pedir perdão Pensei que eu sou boa, mas cê tá na minha mão Mas não, não tenho mais dito Mas peraí que eu sei O porquê de ter vindo agora É que eu mudei E só percebeu agora Querendo uma nova história Só percebeu agora O porquê de ter vindo agora Lá fora ele que é o contratante Já falava que ele comprou uma data sua Chama Fazão, fala ó, comprou uma data minha já Trata alta para embaixo O porquê de ter vindo agora Bo alto Música Música Bacana, você não sabe mil anos? Pode ser então Música Sim, e você tá mal acompanhada Esca a boca e só fala e não faz nada Te troca por amigos e deixa de me empurrada Caiu a bicha, você fez as coisas erradas Hoje em dia eu quero te engozir a nada Mas comigo todo dia vai cercando a uma rodada Ele é uma ideia que não entende nada de mulher É, só eu paro do jeito que cê gosta Garanto que pra isso cê não volta Cê não é muita ira pra aquela carroça Da Luciana pegada bem de roça É, só eu paro do jeito que cê gosta Garanto que pra isso cê não volta Cê não é muita ira pra aquela carroça Da Luciana pegada bem de roça Sei que você tá mal acompanhada Eu sei que a boca em sua pai não faz nada Se troca por aqui, me deixa dormir em burrada Sei que a boca puxa, você fez as coisas erradas Hoje em dia eu quero te engozir a nada Mas comigo todo dia vai cercando a uma rodada Ele é uma ideia que não entende nada de mulher É, só eu paro do jeito que cê gosta Garanto que pra isso cê não volta Cê não é muita ira pra aquela carroça Da Luciana pegada bem de roça É, só eu paro do jeito que cê gosta Garanto que pra isso cê não volta Cê não é muita ira pra aquela carroça Da Luciana pegada bem de roça Parabéns, viu? Você canta bem, compõe bem Só continuar tentando e compondo Tirou foto Com o retalho do empresário Bom